Neste vídeo falaremos sobre o livro Fernão Capelo Gaivota, um romance curto escrito por Richard Bach na década de 1960. Trata-se da história de uma gaivota cujo nome é Fernão Capelo Gaivota, que está tentando aperfeiçoar a arte de voar. Ao longo dos anos, este romance se tornou um clássico e é frequentemente considerado um dos melhores livros inspiradores ou motivacionais já escritos. Vamos falar sobre cinco das principais lições de vida que este livro nos proporciona. 1. Nunca pare de aprender, praticar e de se esforçar. Esta gaivota chamada Fernão foi exemplar ao ilustrar que às vezes seguir nossas paixões pode nos afastar de lugares e pessoas que amamos, mas de forma alguma isso impede de seguir sua paixão ou de dar tudo de si. Isso porque, no final do dia, ele era o responsável por si mesmo. E nós também somos assim. Ser leal à nossa paixão nos traz felicidade e um profundo contentamento. E é esse o estado pelo qual todos nós, em última análise, nos esforçamos para estarmos. 2. Você é perfeito e ilimitado. Somos limitados por nossa percepção do que somos capazes de alcançar. Mudar essa mentalidade está exclusivamente sob o nosso controle. Por que deveríamos deixar outra pessoa nos dizer o que podemos e o que não podemos fazer? 3. Rompa as correntes do seu pensamento negativo. Rompendo as correntes do seu pensamento, você estará rompendo as correntes do seu corpo. Você não é o seu pensamento negativo. É difícil perceber, mas quando você encontra quem realmente você é, você se torna livre e não fica mais escravo dos seus pensamentos negativos. 4. Compartilhe os aprendizados. Fernão Capelo Gaivota achou melhor que os aprendizados fossem compartilhados, para que soubessem que podemos pensar além de nossas circunstâncias presentes para um futuro feliz. Você tem que praticar para ver a pessoa real, o que há de bom em todos, e ajudá-los a ver isso em si mesmos. Isto é amor e se torna divertido quando você pega o jeito de fazer isso. 5. Olhe com compreensão. Descubra o que você já sabe e verá como voar. Você já tem todo o conhecimento de que precisa. Basta se permitir. É difícil perceber, mas temos toda a potencialidade dentro de nós. Mas, muitas vezes, acabamos nos limitando. Acreditamos que não somos capazes por estarmos condicionados. Nos libertamos e começamos a voar quando percebemos esta nossa capacidade e o nosso potencial próprio. Se você ainda não leu este livro, recomendo, pois ele valoriza a liberdade e nos faz lembrar da importância de nos permitirmos voar. Se você já leu, deixe o seu comentário abaixo e compartilhe o que você achou desta leitura. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se neste canal. Obrigado por assistir. Obrigado.